Meus amigos, Alexandre Garcia denuncia fatos bombásticos que a Globo estaria escondendo sobre Lula e seu governo. Revelações explosivas que prometem trazer à tona os bastidores do poder e expor tudo o que não querem que você saiba. Não perca os detalhes dessa história que pode mudar o rumo da política brasileira. Antes de começarmos, quero pedir a sua ajuda para fortalecer nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você. O deputado Arthur Lira disse o que todo mundo sabe. O governo não tem voto para aprovar esses fortes. São necessários metade mais um dos 513 deputados. Ou seja, sejam 257 votos. Não tem isso. E vão dizer assim, ah, não tem tempo para votar. Claro que não. Vocês lembram por quanto tempo o ministro da Fazenda vem falando nisso e não sai nunca, vai apresentar o projeto e tem que conversar com o presidente, isso e aquilo. Desde, sei lá, agosto, setembro. Havia tempo para negociar no Congresso, para defender, para explicar. Só que meio que não tem explicação, né? Porque a gente diz assim, ah, basta que vocês cortem o de vocês. Não precisa cortar os dos outros. Não precisa ideia estapafúrdia como tributar dividendos dos mais ricos. Os mais ricos, aqui no Brasil, os mais ricos são os maus exemplos, né? Lá nos Estados Unidos é o contrário. Os mais ricos são o ideal de todo mundo. Eu quero ser como Rockefeller. Não, quero ser como Rockefeller, né? Venceu na vida. O nosso amigo do Tesla, da Starlink, o Elon Musk, é um exemplo para os jovens americanos. Aqui não. Aqui não, os mais ricos, a culpa dos mais ricos, ou até o presidente Lula diz que a culpa dos pecuaristas, dos agricultores, da Faria Lima, né? É a luta de classes embutida aí nessa ideologia que está no governo, que não leva a lugar nenhum a não ser o prejuízo ao déficit. Olha os correios aí. Os correios estão desesperados. Gente, no governo anterior, os correios davam lucro. Era uma beleza. Estava, inclusive, pronto para ser vendido, ser privatizado. Não, não privatiza. Aí, despesa no correio, desequilíbrio das contas, as outras estatais também, e as contas públicas que davam superávit agora dão prejuízo. E com isso, os juros vão subindo, porque o governo tem que atrair compradores para os seus papéis, porque a dívida pública está crescendo. Aí, claro, vai crescer a inflação e vão cobrar. Os que mais vão pagar proporcionalmente, em termos relativos, são os pobres, que tem menos, que não tem como, não tem sobras para aplicar em renda fixa e ganhar com juros, por exemplo. Vão pagar. E, segundo a propaganda do governo, a pobreza caiu. Mas, enfim. E depois é isso. É para dizer, na propaganda, a culpa é do Congresso. O Congresso é que não aprovou os cortes. Não é? Bom, tem uma outra questão que não pode ficar de lado, né? É, de novo, o Supremo está votando lá, considerando o artigo 19 do marco civil da internet como inconstitucional, dez anos depois. A lei é de 2014, o marco civil da internet. O Congresso nunca achou que devesse alterar a lei que ele fez. Mas o Supremo quer alterar, dez anos depois. Porque está lá escrito no intuito de obedecer a Constituição, na liberdade de expressão e a vedação à censura, que estão lá no artigo 5º, no artigo 220 da Constituição. As plataformas só serão responsabilizadas civilmente por danos provocados a alguém ou alguma empresa. se não cumprirem, dentro dos prazos devidos, um pronunciamento da Justiça mandando retirar. Está lá. Parece que o Supremo quer que as plataformas tenham. Eles adoram. Departamento de censura. Eu não sei por que não adoravam. Agora adoram. Porque eu lembro do ministro Moraes dizer que quem não quiser, que não se expõe ao público, quem não quiser ser criticado, satirizado, isso é para político, para autoridade, mas para as pessoas comuns, há um processo, tem uma lei. manda retirar e tem um processo civil. Isso não impede que haja a indenização civil por danos. Está lá na Constituição também. Está na Constituição. Mas o Supremo se mete em aborto, se mete em droga, se mete no legislativo. A divisão de poderes, os três poderes, prevê peso e contrapeso. Quando um está pesado demais, aciona-se o contrapeso. No caso de peso excessivo de Supremo, aciona-se o Senado. É o que diz a Constituição, só que o contrapeso do Senado não se mexe. Bom, um outro... Só para a gente pensar, né? Hoje foi o último dia da oitava amostra da Base Industrial de Defesa Brasil. Eu fui lá, passei uma boa parte da tarde, admirado, de queixo caído, e descubro que eu estou totalmente desinformado, eu, jornalista, desinformado, sobre a grandiosidade tecnológica da indústria de material de defesa brasileira. Mísseis, foguetes, aviões, navios, carros blindados, veículos blindados, lançadores, até material médico, cadeiras de dentistas exportadas para o exército dos Estados Unidos, munição, armas leves, de uso pessoal, blindagens. Música